Olá, caralhinha, com vocês! Olha o Patrick aí com o monociclo, gente, ó. Né, Patrick? Você tá gostando do monociclo, Patrick? Hã? Ah! Isso aí, gente. Está meu filho aqui, ó. Todo, todo. Isso aí, gente, ó. Top da galáxia. Aqui está eu, né? Eita trem. Ali está a minha câmera. Cheguei, já tirou foto, já filmou e tudo. Cheguei em casa agora, gente. Eita vida, hein? Gente, curte, compartilhe e se inscreva no canal. Quem fala aqui é o Cidemario e o Patrick. É isso, Patrick? Isso aí, gente. Um abraço para todos vocês.